Fala galera do YouTube, beleza? Brian Zica aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo galera da nossa série de Gran Turismo 7 e hoje vindo aqui como no último vídeo né já a partir do último vídeo que a gente gravou, já gravando esse pra gente começar a nossa coleção de hot hats francês né galera então já vou me piscar aqui nesse cadáver eu gostaria que você pegasse 3 hot hats franceses modernos são hatchbacks esportivos produzidos pela DS Automobiles Feijão e Renault as marcas mais famosas da França se puder me trazer os 3 talvez eu tenha uma pequena recompensa esperando por você então vamos aí pegar eles galera ó já começando naquele pique já vai deixando o like aí embaixo pra ajudar o canal se você não é inscrito se inscreva, deixa o like, compartilha com os amigos e você também que é inscrito que vai ajudar o canal demais, beleza? conto com vocês aí na divulgação e tudo mais e ajudando o canal aí, beleza? vamos embora lá galera é novidade fracinha hein galera, mas eu... correr ela muito no posto da bunda do posto no gran turismo 4 mesmo tem uma tem uma função dela que a gente Já tô em quarto, já a gente tem que chegar pelo menos em terceiro, né? Todas as corridas estão esperando aqui ultimamente, né, galera? Chegar nessas posições. O carro não encerrou na foto, parece que não encerrou quando tá interessando o que ele entregou no carro. Tchau. 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 Eu vou agora, hein? Tchau. 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 Com o Peugeot. Estou no caminho inciso aqui. Enchei bem. Não é passeio. Já peguei uma cadeira. Vai pegar essa graça da primeira ponte. Ponte. A CIDERIA CORREVA O que é que tem lá? Não é passeio não. Vou jogar aqui. É A CIDERIA CORREMA A CIDERIA CORREMA A CIDERIA CORREMA A CIDERIA CORREMA Está indo chegar em um movimento mais tarde. então ganhamos 208 aí ó completamos o cardápio agora com os carros franceses na lista café concluído coleção hot hats franceses e parabéns você conseguiu os três carros isso completa a coleção hot hats franceses depois de coletar as recompensas tem umas histórias para contar sobre esses carros ele é de roleta roleta com duas estrelas vamos ouvir a história desses três carros que a gente coletou estudar um pouco sobre isso a ver um pouco mais sobre eles sobre a história deles a França tem a honra de ter sediado a primeira corrida automobilística no mundo do mundo no século 19 os fabricantes franceses fazem parte do automobilismo há muito tempo e ao longo dos anos eles se destacaram na produção de diversões esportivas de carros de estrada pequenos a renault sport divisão de automobilismo da renault fez grandes carros esportivos dos modelos de megane e clio e o gti da peijô também é uma série de hot hat muito popular desde sua estreia na década de 1980 o ds3 racing é outro carro pequeno e divertido que lembra os modelos de dds que competiu no world rally champion chip os três carros oferecem a experiência francesa do hot hat por excelência e são muito agradáveis de dirigir e beleza agora temos um novo cadastro campeonato pericos de fran de fã eu acho que seria assim então vamos aqui iniciar ele bom está na hora de entrar no campeonato pericos de fã o campeonato será realizado na alçácia em uma pista com muitas inclinações e declines já imagino qual a pista é a meta é termina entre os três filhos não se coisa de voltar aqui e me conta como saiu pode deixar então a gente vai correr em alçácee né na alçácee na verdade que é no circuito de alçácee o seu fran de alçácee se liga em na cutscene galera o e aí 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 Abertura Abertura Me preocupa é isso, porque eu tenho um carro do mesmo modelo que o meu aqui em último Então deve ter carro mais rápido que eu aqui Então vou ter que dar um taninho Um taninho, não sei, é o que o micro fez Tipo assim, da minha garagem era mais rápido Abertura 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 Botou um comigo aqui, hein galera Mas vou para trás já Eu tô no Top 9, hein galera Tava no Top 10, agora já é no Top 9 Vamos aí, né Tô na malemolência Fazer umas curvas aqui Calma Essa pista aqui tem declives, inclinações, já estão ligando como é que é, um PJRCZ aqui na minha frente. Aqui eu estou ligando o freio, já joguei para a 4ª, bora. Aqui tem uma curva perigosa, rapaz. Não joguei para a 4ª para passar, mas joga para a 3ª. Aqui é só um tampo lá, aqui não está. Está difícil, eu saio para a areia assim, mas tá, o PJRCZ já não vai me causar mais problemas. Desculpa o que me quebra, oh meu Deus. É uma pista que eu tenho que melhorar, tá galera, vou acabar com a pista que eu tenho que melhorar. E aí Desço, 30 minutos. Aqui tem que tomar cuidado, porque aqui eu bato mesmo. Eu não sei se eu descer soltando o acelerador Vai me ajudar, eu ainda não vi Eu acho que a galera tá todo mundo aqui Só o primeiro lugar Que já tá bem distante, eu não vou conseguir alcançar ele Então pelo menos galera, como é campeonato Pelo menos eu cheguei em segundo aqui Pra já garantir E a outra Provavelmente vai chegar em primeiro Vou mandar o cara que vai chegar em primeiro Pra último lugar Porque nós já estamos no pelotão aqui Eu vou conseguir alcançar ele Já jogando a quinta marcha Já Eu vou conseguir alcançar Já cheguei em quarto aqui Eu vou falar com vocês Se não é a posição que eu queria Mas... Eu vou tentar fazer o máximo aqui Pra eu alcançar os caras e ver se eu posso passar isso Porque tipo assim né Corrida aqui é... Implicadinha mesmo Eu não sei correr ela toda Nas curvas eu não saio tão bem assim Mas tô sempre tentando fazer o melhor possível aqui Na verdade Nos momentos que eu vou ter Olha ela aqui agora como é que eu tô fazendo Tá vendo? É uma remolência Só que pelo menos eu vou alcançar aqueles dois ali Que é o Lopes e o... E o outro camaradinha aqui que é francês O meu voar... Eu acho que é assim que isso aconteceu Tá de boa Eu chegando em segundo tá... Tá... Tá seis Se eu chegar em quarto aqui é bom também Só que aí na próxima eu tenho que chegar em primeiro Querendo ou não eu vou ter que chegar em primeiro na próxima Então no posto é dar mole A pergunta é da dificuldade com a acelerança de tudo Eu tô fazendo a calma Algumas eu... Tá faltou acelerador Algumas eu freio bruscamente Eu não preciso disso A gente nunca sabe Eu acho que é o exame em quarto Tá bom Para a próxima é o primeirão e nada mais Campeonato né, então Beleza Quase que a gente entrou no pódio O camarada do primeiro lugar também tá com a 110 Então vamo lá galera É agora que a gente vai correr atrás do que a gente perdeu na primeira corrida A gente ficou em quarto no geral né Dá uma graninha aí Mas galera por hoje é isso Vou terminando o vídeo por aqui Se vocês gostou deixa o like Inscreve no canal E no próximo vídeo eu já vou voltar aí com Mais algumas coisas Talvez eu compre um carro novo e mostre pra vocês Eu vou... Ou talvez eu tune esse Clio meu aqui também Não sei Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Vai ajudar demais se você não for inscrito Lógico E compartilha com os amigos aí Com a família Com todo mundo aí Pra tá fortalecendo o canal Branha Zica E que tá trazendo uma nova galera Pro canal Beleza Pra família aí Pra comunidade E tudo mais Que vai tá me ajudando demais Beleza Então é isso aí Fiquem com Deus Um forte abraço do Zica E fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus